Oi gente, eu vou mostrar aqui para vocês uma forma de vocês alimentar suas galinhas e ao mesmo tempo colocando elas para fazer exercícios. A melhor prevenção contra a perna bamba são os exercícios. A comodidade das suas galinhas é que leva a ficar com a perna bamba. Se elas não tem espaço, é criado no galinheiro e não tem espaço para se movimentar, recebe a comida ali, recebe a água ali pertinho. É claro que elas vão ficar sempre deitando, a menos que você esteja criando aves para corte, para abate. Aí você tem que engordar elas em tempo recorde. Mas se você cria para ser reprodutores, para ser matrizes e está aumentando o seu plantel, você tem que ficar atento. Tem gente que chega lá, joga a comida, dá as costas e vai embora. Pronto, quem comeu, comeu, quem não comeu, vai pastar. Mas não, aí aqueles mais espertinhos vai afugentando os mais tímidos e depois daqui a pouco eles estão deitando por aqui, por ali. Você observa que tem um período do dia que as galinhas deitam, ficam descansando, tomando a fresca em lugares úmidos. Você tem que ver se elas não estão ficando muito deitadas, muito acomodadas, para depois ficar com fraqueza nas pernas. E olha aqui a gambiarra que eu fiz, para elas se alimentarem de uma forma também sem deitar. Tudo que você fizer para que elas fiquem de pé, que elas comam sem deitar, você está ajudando o seu bolso, você está ajudando o seu plantel. Eu fiz essa gambiarra aqui, cortei uns pés de bananeira lá, porque a bananeira se reproduz muito rápido. Então você tem que ir tirando. Aí eu pendurei aqui, porque você coloca no chão, é claro, eles vão comer, vão se alimentar, vão ficar ali bicando, que a bananeira é um grande anti-estresse. Elas passam o tempo aí se distraindo. Não tem como elas deitarem para comer aí. Então elas estão exercitando as pernas. Jamais você vai ter galinha com perna bamba. Eu estou recebendo muitas perguntas nos comentários, muita queixa sobre o problema de perna bamba, como solucionar. E eu sempre digo, gente, depois que está com o problema, é difícil. Vocês têm que ver antes. Vocês têm que evitar a possibilidade das galinhas estarem se alimentando deitadas, sentadas para comer. Aqui elas ficam bicando, elas estão exercitando as pernas. Gente, jamais você vai ter uma perna bamba no seu plantel. Eu no comecinho eu tive um com perna bamba e acabei perdendo. Mas depois que eu fui prestando atenção no motivo pelo qual dava a perna bamba, pronto, acabou. Agora vocês galinhas, se quiserem, vai ter que pular para pegar a alimentação lá em cima. Eu não vou pagar academia para vocês não. Vocês se viram aí. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Com mais dicas de exercícios galísticos.